Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã, o vídeo de hoje é a respeito de um review rápido da MIUI 10 baseado no Android Pie, instalado no meu Moto X4 através do projeto Travel, certo? Bom, essa versão é a versão do Redmi Note 7, como que eu sei disso? Bom, abrindo o CPU-Z, por exemplo, você vê que tipo, o codinome é do Redmi Note 7, o nome é do Redmi Note 7, não, não dá pra mudar, certo? Abrindo aqui as configurações, aba meu dispositivo, além de ver o Redmi Note 7, aparece as informações de hardware do aparelho, como Snapdragon 660, bateria de 4000 mAh, 48 megapixels e assim sucessivamente. Bom, indo aqui em todas as especificações, eu acho que já deu pra entender, MIUI na versão do Android 9, Android 9 Pie, patch de segurança de janeiro, inclusive o primeiro bug que você encontra nessa imagem do projeto Travel, é que tipo, na verdade não era nem pra ser considerado um bug. O software, ele entende que é o Redmi Note 7, então ele entende que tem um notch aqui na parte superior, então quando você abre algo que precisa de notch, ele meio que dá um micro lag, até ele conseguir raciocinar, certo? E depois que ele aparece, ele aparece com uma parte da tela cortada, que seria pra esconder o entalhe ou notch que ficaria aqui, certo? Funciona, porém, é um bug. E voltando aqui, quem tá saindo dessa tela, saiu, a ROM, por incrível que pareça, eu achei ela muito lisa, e voltando aqui em todas as especificações, o kernel é o 4.4.175, certo? E navegando aqui nos menus e tudo mais, abrindo a câmera, a gente vê uma função muito interessante. Quando você tira a sua foto, você vai aqui na sua galeria, e temos a marca d'água do Redmi Note 7, Shot on Xiaomi Redmi Note 7 Mi Dual Camera. Pra os entusiastas de plantão, certo? É uma boa. Entretanto, a câmera é a parte desse software que mais tem bugs. Não a câmera em si tá com bugs, já que você pode usar outro aplicativo de câmera e utilizar sem bugs, mais a câmera da MIUI que tá com bugs, ou seja, se você abre o modo retrato, ela fecha. Se você tenta tirar uma foto no modo noturno, o que é super normal, certo? Afinal, é do Redmi Note 7 e esse não é o Redmi Note 7. Se você tenta tirar uma foto com o modo noturno, ela fecha. Porém, usando outro aplicativo, como o Google Camera, por exemplo, gravação de vídeos e tudo mais, tá tudo normalizado. Enfim, outra coisa interessante aqui da MIUI, deixa eu fechar aqui, é justamente a função de gestos, que tá totalmente funcional. Ou seja, você abre um aplicativo, pra você voltar, você consegue fechar deslizando na sua biometria. Porém, aí mora um probleminha, já que não dá pra desativar isso. Ou seja, mesmo se você não quiser usar, inclusive eu não tô conseguindo abrir o recente, você agora abriu, mesmo se você não conseguir, não quiser usar, você vai ter que usar, porque é ativado por padrão. Uma função muito maneira que eu vi aqui, é a função de tela infinita, que você pode simplesmente ativar os gestos em tela cheia, assim, pera aí, deixa eu voltar aqui, que eu não quero aprender essa parada, assim, com gestos em tela cheia, você consegue navegar por gestos, poupando o seu leitor biométrico, e poupando espaço na sua pequena tela, já que o Moto X4 tem 5.1 polegadas. Bom, abrindo o aplicativo, você desliza e consegue fechar ele. Eu acho que vocês já conhecem esses gestos. São bem úteis, inclusive, e bem funcionais. Bom, voltando aqui nas configurações, temos uma função que eu queria muito que funcionasse, mas ela tá bugada, e aqui nas configurações adicionais, temos o MissoundEchance. Sim, eu sei que eu pronunciei errado. Pra que que isso serve? Você já viu que não funcionou e ela voltou, o nome disso é microbug. Pra que que ela serve? É como se fosse um preset de equalizador da Xiaomi, e é um preset muito maneiro. Quem tem Xiaomi e conhece essa função sabe que eu não tô mentindo. Infelizmente ela não funciona aqui, queria muito que funcionasse. Tem outro bugzinho, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês, um momento, um momento. Não bugou dessa vez, deixa eu abrir alguma coisa. Não bugou dessa vez, deixa eu abrir outra coisa. Sempre que eu quero mostrar alguma coisa, o bug não aparece. Infelizmente isso é normal, mas às vezes, você tá vendo aqui que a barra de status tá com um blur, um blur muito bonito, inclusive, só que às vezes essa barra de status, ela fica totalmente transparente, e isso é um bug, já que a MIUI 10 ela não tem essa barra de status. Porém, pelo que eu tô vendo, o bug parou. Uma coisa muito maneira, que infelizmente saiu e fica saindo e voltando automaticamente, é que tipo, às vezes, os cantos ficam arredondados, porque ele entende que é um Redmi Note 7, e os cantos ficam arredondados, não é uma função de software. Bom, mostrando aqui a interface da MIUI e tudo mais, eu tô com a Poco Launcher, certo? Vocês devem conhecer a Launcher Stock da MIUI. O gerenciador de temas tá bem mais complexo do que a época que eu usava a MIUI, isso é muito bom, inclusive. E abrindo aqui os temas, eu tava usando o da EMIUI 9, que é da Huawei, eu gostei muito desse tema, porém, temos um probleminha aqui. Você não consegue fazer login com a conta da Xiaomi. Tudo bem que, novamente, é um bug meio óbvio, afinal, não é um Xiaomi. Mas, enfim, tipo, infelizmente, se você quiser usar a sua conta da Xiaomi, você não vai poder. Eu não testei ainda a tela dividida nesse aparelho, eu vou tentar testar agora. Se tiver algum bug, vocês vão ver ao vivo, ao vivasso aqui. Esse aplicativo não suporta a tela dividida, que legal. Um momento, um momento, um momento. Peraí. Deixa eu abrir alguns aqui. A velocidade do sistema, pra ser uma MIUI, tipo, tá até aceitável. E, bom, a tela dividida tá funcionando normalmente, certo? Eu achei que teria alguns bugs, inclusive, tá dando pra controlar o espaço que você dá pra uma atividade ou pra outra. E isso é bom. O projeto treble funcionando muito melhor do que eu esperava, afinal, é um port do Redmi Note 7. Nunca ia esperar que esse bagulho funcionasse tão bem, digamos assim. E voltando aqui, mostrando mais algumas coisas, o gravador de voz da MIUI é muito bom, se eu não... Deixa eu ver o formato que ele grava. Ele grava em MP3. É um gravador muito competente. Deixa eu tirar do modo avião. Não sei se meu chip tá aqui. Meu chip tá aqui. Então, é uma função muito legal. Estrela 222. Um momento. Que você consegue gravar as suas chamadas. Basta clicar aqui. O gravador está sendo usado por outro aplicativo. Eu acho que é porque eu acabei de usar o gravador. Mas, enfim, você consegue gravar as suas chamadas, caso você queira usar esse áudio para alguma coisa, certo? A interface é muito bonitinha. Eu acho uma interface muito mais bonita do que a do Android Stock, inclusive. Opiniões são opiniões. Abrindo aqui a galeria, deixa eu abrir um aplicativo qualquer aqui. Você tem algumas funções interessantes, certo? Só que a melhor delas é a função de editar. O editor de fotos da MIUI é bem completinho. Afinal, você... Tem vários efeitos. Tem um efeito do modo retrato aqui que eu... Bugou o bagulho? Não, não bugou. Achei que tinha um bugado. Ele só deu uma clareada mesmo. Mas, enfim. Tem uma função do modo retrato aqui que tem vários efeitos para o modo retrato e tudo mais. E tem várias funções legais para você editar suas fotos na MIUI. Eu acho que eu achei os efeitos. São efeitos tipo assim. Inclusive, tem um efeito aqui que é o do labirinto que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu acho o labirinto. O labirinto... Esse daqui é o labirinto. Os chineses também gostam dessa porra. Mas, enfim. A MIUI está funcionando muito bem aqui no X4, certo? Recomenda a instalação? Mano, eu não recomendo. Por quê? Porque é uma instalação meio chata. Você precisa ser bem calmo para fazer a instalação, certo? Porém, se você é muito amante da MIUI, se não tem jeito, você precisa de um celular da Xiaomi. E se você estiver calmo, eu acho que você consegue. Porque, basicamente, é um marrom do projeto Treble. Ou seja, você vai instalar um marrom do projeto Treble. E quando eu falo essa segunda vez, eu falo um marrom que tem a venda do projeto Treble. Como a Lineage 16, por exemplo. Bom, voltando aqui no processo de mostrar a interface para vocês, eu gosto muito do gerenciado de arquivos. principalmente porque ele categoriza todos os aplicativos e tudo o que eu preciso, certo? Se eu quero uma música, eu já clico em música, eu não fico procurando a vida toda. Inclusive, se eu não me engano, ele tem uma função que envia arquivos pelo Midrop ou pelo FTP. Tem a função de limpar, inclusive, que limpa cache. Pelo que eu estou vendo, eu acho que nem está funcionando. É, não está funcionando. Mas essa função de limpar era muito maneira quando funcionava. Mas, enfim. Tipo, temos várias funções aqui na MIUI. Eu estou curtindo muito a Launcher. Certo? A Launcher. Eu estou curtindo muito a ROM aqui no Moto X4. E o processo de instalação é um pouquinho longo e complicado. Então, eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês aqui, como o aplicativo de música. Infelizmente, eu não tenho uma música, mas eu gosto muito dessa interface, certo? O Mi Music. Eu já fiz vídeo dele, inclusive. Se você tem interesse, é só procurar aí no canal. Eu acho que eu já mostrei tudo. O aplicativo de segurança eu não mostrei ainda. Aceitar. O modo limpeza que eu ia usar no aplicativo da Xiaomi agora, e que não deu certo. Era esse modo aqui, que não está dando certo mesmo. Você consegue otimizar o seu aparelho, verificar lixo, verificar cache. E ele deu bootloop. Legal. Top. E isso daqui é interessante mostrar para vocês, certo? Porque projeto treble é um sinônimo de bug. Vai sair o Android Kish, que é o Android Q, aí. E ele vai ter vários bugs também, certo? E eu vou fazer a instalação... Eu vou fazer o vídeo de instalação dele pelo projeto treble. Então, é bom que você entenda que o projeto treble tem vários bugs. Você viu que eu abri uma funçãozinha do Redmi Note Here, e ele deu outro bootloop. Que legal. Ele ligou e deu outro bootloop. Enfim, você viu que eu abri uma funçãozinha do Redmi Note 7, e já deu essa parada aí. Mas enfim, eu vou esperar o celular ligar aqui, e já volto. E voltando aqui após o bootloop, o aparelho só voltou comigo reiniciando ele manualmente, apertando por 7 segundos. O botão liga-desliga, certo? Tá ligando aqui, carregando as paradas. E eu acho interessante mostrar essa parada do bootloop. Inclusive, vendo o brilho aqui, lembrando que esse é outro bug. O brilho automático está bugado, certo? Ele sempre fica no mínimo. Então, se você quiser um controle de brilho mais usável, digamos assim, você vai ter que desabilitar o brilho automático. Que fique ciente disso. Ah, nossa! Eu acho que vocês não perceberam, mas o bug na barra de status que eu falei daquela vez, que a barra de status estava totalmente transparente, acabou de acontecer. Agora ela está normal, só que quando eu estava mostrando o brilho automático, o bug estava acontecendo, digamos assim. Acontece às vezes. Enfim, aproveitando que vocês viram todos esses bugs, vocês viram como que o software está lidando, como que o software está funcionando, certo? Eu já vou mostrar para vocês e falar a real. Tipo, é um software legal de usar? É um software legal de usar. Só que, tipo, tem bug. E não tem pouco bug. Tem muito bug, por um motivo simples. É um software de outro aparelho, certo? Um motivo bem básico e bem simples. Resumo. Tipo, se você não gosta de bug, se você não quer ter sua tela cortada, como você viu, e eu vou mostrar de novo, aqui nas opções, versão do Android, se você não quer ter sua tela cortada, que eu vou mostrar de novo, não instale, certo? Tem bug. Agora, se você é um cara calmo, se você quer só dar uma testada, ver como é a parada, tá ligado? Eu recomendo bastante. Eu gosto da MIUI, certo? Eu precisava fazer essa instalação, inclusive, justamente, por gosto pessoal. Esse vídeo vai ter uns 20 minutos, porque vai ser mais ou menos 6 minutos de... 6 minutos de instalação, e 14 comigo falando aqui. Mas, basicamente, é isso. Eu precisava fazer a instalação, eu curto muito a MIUI, e sim, tem alguns bugs. Eu já abri o aplicativo de mensagens, eu basicamente já abri toda a interface aqui, pra vocês darem uma olhada. Foca, focou. Eu curto muito a interface da MIUI, inclusive, a barra de status tem um espaçamento de ícones muito bonito, certo? Principalmente porque ele identifica que tem um notch, então, pra ele, essa é uma tela 18x9, então, esse espaçamento de ícones, com esse espaçozinho antes da bateria, esse espaçozinho antes do relógio, eu acho muito bonito. Enfim, já são 13 minutos e 20, vamos pra instalação, caso você tenha interesse, certo? Essa é a MIUI, no Moto X4. Pra fazer a instalação é tudo muito simples, faça um backup, que não acabei de fazer, certo? Passe alguma ROM treble pra sua memória, pra servir como vendor base, que no caso a MIUI vai usar a vendor dessa ROM treble pra funcionar, ou seja, você passa pro seu aparelho, quase terminando, só esperar um pouquinho, após isso, no mesmo esquema de sempre, você vai desligar o seu smartphone, certo? Aperta o botão de volume pra baixo, e o liga-desliga simultaneamente, pra entrar na tela de Fastboot, quando ele terminar de desligar, ficando dessa forma, por um tempo, depois você solta até ele, carregar essa tela, certo? Após isso, você entra no modo TWRP, eu uso esse comando pra carregar o TWRP no Moto X4, certo? Dou um Enter, e o aparelho já entra automaticamente. Porém, tem várias formas de entrar no modo TWRP, só daqui é específica pro meu aparelho. No modo TWRP, eu vou em Wipe, Advanced Wipe, seleciono o Dalvik, Data e System, deslizo a aba inferior, aguardo o TWRP limpar essas partições, vou em Voltar, com o botão Voltar, vou em Install, e procuro a Lineage 16, que é a ROM que a gente vai usar como base. Dá um toque nela, desliza, a instalação vai começar, demora um pouquinho, porque o Moto X4 tem duas partições, a partição AB, então, já viu, já instalou na primeira partição, agora é a vez da segunda, e você vai saber quando tiver Step 2 de 2, Step 2 de 2, já é no segundo slot, após isso, eu vou botar na Lineage, algumas pessoas gostam de instalar já por cima, mas eu prefiro botar. Instalação concluída, pra botar na Lineage, a gente vai apertar o Voltar algumas vezes, vai aqui em Reboot, Seleciono o slot pro slot A, no caso, certo, até deu um erro ali, mas enfim, a gente vai em Reboot System, desliza a aba inferior, e aguardo o smartphone ligar. Boot Animation da Lineage, ROM bootada, esperar ela carregar aqui, com tudo carregado e com a Lineage instalada, conecto o meu X4 no PC, eu passo esses dois arquivos, do Treble, um é a imagem de sistema, e o outro é o permissiver, que vai fazer a partição ligar, sem o permissiver, o aparelho não liga, certo, não esqueça de instalar ele, vai demorar um pouquinho, porque a MIUI tem 2.4 GB, quase lá, após tudo isso, o mesmo esquema que eu falei pra vocês, eu desligo o meu aparelho, pra entrar no modo TWRP, com o aparelho desligado, botão volume pra baixo, liga e desliga simultaneamente, certo, até ele entrar na tela de Fastboot, dou o mesmo comando no computador, que é o pra bootar o TWRP, é um processo mais pra quem gosta mesmo, lembrando que em outros aparelhos pode ser mais fácil, já no TWRP, com todos os arquivos e tudo mais, a única coisa que eu vou fazer é aqui em Wipe, Advanced Wipe, selecionar Dalvik e Data, certo, não vou limpar o System, deslizo aqui na aba inferior, beleza, partições limpas, vou aqui em Install, vou aqui em Install Image, deixa eu controlar o foco pra vocês enxergarem, essa opção aqui, Install Image, que aqui você pode alternar entre, Zip e Image, que é imagens de sistema, até HGG aqui, você dá um toque, seleciona System Image, desliza, e espera carregar, pode demorar um pouco, assim como pode ser bem rápido, infelizmente, Roms Treble sempre são chatinhas assim, então, ou você vai ter calma pra instalar, ou então nem instala, certo, aqui acabou de instalar, certo, de forma alguma do Reboot System, antes de instalar o Permissiver, você vai clicar aqui em Install Zip, e vai navegar até o Permissiver, que é esse V2 aqui, você desliza ele, aguarda a instalação, espera um pouquinho, até começou a chover, inclusive, o Permissiver V2, instalou a MIUI, a B inclusive, instalou o Permissiver, você já pode reiniciar o seu sistema, no caso a gente vai aqui, reiniciar o Reboot System, normalzinho que a gente conhece, o aparelho ligou, certo, e agora é só esperar o Boot, infelizmente é um processo que demora, é um processo chato, 5 minutos pra fazer a instalação, mas, vale a pena, daí ali já apareceu, o Boot, a Boot Animation da Redmi, que é uma submarca da Xiaomi agora, igual a pouco é, e agora é só esperar o smartphone da Boot, eu sei que vocês já prestaram atenção, mas é bom lembrar, não esqueça de instalar o Permissiver, certo, eu já fiz a mesma coisa, sem instalar o Permissiver, eu dei hard brick no meu aparelho, eu só recuperei com o Blank Flash, então instale o Permissiver, é obrigação sua, pode demorar um pouquinho, pra rondar Boot, então mantenha a calma, eu gostei da Boot Animation, Redmi by Xiaomi, inclusive, em aparelhos da Redmi, deve ficar bem bonita, quando eu falo da Redmi, eu não falo da nova submarca, eu falo tipo Redmi Note 4X, por exemplo, mas enfim, a tela ficou escura, provavelmente ele já deve estar terminando de bootar, acho que a gente já está quase lá, vamos X4, eu confio em vocês X4, vamos, isso é sinistro rapaz, Redmi by Xiaomi, e aí e aí e aí e aí e aí